Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje quero trazer para vocês uma dica de um sorvete caseiro, delicioso, sabe aquele sorvete que é mega caro e você sempre quis saber como faz? Então a gente tem uma receitinha aqui caseira, sem forminha, super fácil de fazer, deliciosa, você vai se apaixonar, fazer muita economia e ó, pega papel e caneta na mão, assiste esse vídeo até o final que esse vídeo é muito legal, tá? Então olha só, aqui nós vamos começar preparando o recheio do nosso sorvete, tá? Então olha só, na panela eu coloquei uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, duas colheres de sopa de amido de milho e aqui nós vamos diluir completamente o amido aqui no leite condensado e no creme de leite, vamos adicionar aqui duas colheres de sopa de leite em pó e vamos adicionar aqui cerca de 50 gramas de cheirinho de castanha, pode ser também gente amendoim trituradinho, tá? Feito isso nós acrescentamos aqui 500 ml de leite, uma colher de sopa de baunilha e aí nós vamos cozinhar esse recheio de fogo médio para baixo, mexendo sempre até o ponto que eu vou te mostrar já já, mas ó, dá uma paradinha aqui, ainda não é inscrito no nosso canal, então ó, já se inscreve e ativa o sininho de notificações aqui, é rapidinho e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por todas as receitinhas que a gente já colocou aqui, tá? Gente, vocês podem fazer esse recheio de leite ninho, pode fazer um creme creme de morango, pode fazer um creme de coco, qualquer recheio que você colocar vai ficar delicioso aqui eu tô cozinhando aqui o nosso creme até atingir esse ponto aqui maravilhoso e ó, você pode usar esse recheio aqui para fazer recheio de bolo e bolo de pote, tá? Feito isso aqui ó, engrossou, desliga o fogo, cobre com filme plástico, enquanto isso eu tenho aqui uma caixinha de leite, ela já está lavadinha, abri a parte de cima e nas laterais aqui, gente, eu fui fazendo furinhos com a tesoura numa distância de dois em dois centímetros para colocar os palitinhos do sorvete, tá? Então você coloca só a pontinha aqui do jeito que eu coloquei aqui, que foi o jeito que a gente achou que fica mais fácil, tá? Nós já fizemos com todos os palitinhos espetados para dentro, não deu muito certo, então puxa os palitinhos aqui para fora, ó, coloca só a pontinha e aí nós vamos colocar o nosso recheio todo aqui na caixinha, vai dando uma batidinha para esse recheio ir assentando lá no centro, lá no fundo da caixinha, fica bem certinho, pode ser com recheio frio ou com recheio quente, aqui nós estamos fazendo com recheio quente para mostrar que dá certo, tá? Feito isso, colocou todo o recheio você vai espetar o seu palitinho o mais retinho possível, tá gente? Para dentro aqui a gente vai deixar só uma pontinha feito isso, eu vou fechar a caixinha aqui no formato dela e aí você pode colar aqui ou com uma fitinha ou você pode colar aqui um pedacinho de plástico filme e aí você vai esperar esse recheio aqui esfriar e depois você vai levar para o freezer por pelo menos 24 horas, tá? Eu gosto de deixar 24 horas para ficar bem congelado, para ficar bem firme aqui para quando a gente cortar o nosso sorvete depois ele vai sair certinho, então aqui colocou o plástico filme 24 horas, tá? Aqui eu já tenho outro pronto, uma dica, quando você for tirar do freezer, tira e deixa uns 20 minutinhos para fora antes de cortar, senão gente, vocês vão sofrer igual a gente sofreu aqui, depois eu tive uma ideia de cortar com a faca quente aí deu super certo, mas eu nem filmei para vocês porque essa parte de cortar foi uma comédia aqui e aí, olha só, cortamos todos os nossos sorvetes, aqui eu tenho 500 gramas de cobertura fracionada meio amargo, derreti e aí vou colocar num copo alto para facilitar na hora da gente banhar o nosso sorvete, tá? Então coloquei aqui o chocolate, vou colocar aqui 3 colheres de xerém de castanha, lembrando que você pode colocar amendoim trituradinho também que vai ficar muito gostoso. Feito isso, você vai misturar aqui, pode ser gente com chocolate branco, pode ser só o chocolate puro sem a castanha, que vai ficar muito gostoso, você pode colocar aqui corante para chocolate, banhar de outras cores que vai ficar muito legal. Então aqui, olha só, eu cortei aqui com a tesoura, tá? Tirei aqui o nosso papelzinho da caixinha do leite e aí para banhar, gente, é só isso aqui, ó, banhou todo o chocolate, você vai puxar e, gente, ele começa a congelar na hora que endurecer a casquinha, então tem que ser bem rápido, tá? Vou fazer mais um aqui para vocês verem, olha só, quando você subiu aqui, ele já começa a endurecer. Esse que ficou no potinho, o ideal é que você leve ao micro-ondas mais 15 segundinhos para ele ficando fluido novamente, para você conseguir banhar o restante, tá? E olha depois ele pronto, que delícia, que perdição que fica e eu tenho certeza que a galera aí da tua casa vai se apaixonar. Gostou dessa dica da Pri? É novo aqui no canal, então não esquece. Já se inscreve, ativa o sininho de notificações, tem muita coisa legal vindo por aí, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!